Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Nesta edição da tarde do Redação RIT. E olha só, cresceu o número de brasileiros que vivem em favelas. A Rocinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, é a maior favela do Brasil. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E quem vai trazer os detalhes dessa notícia agora é o nosso repórter, o Anderson Nascimento, direto do Rio. A favela da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, segue como a maior do Brasil. Segundo o censo do IBGE, a quantidade de pessoas que moram em comunidades chegou a 16,4 milhões, num total de 8% dos brasileiros. A Rocinha concentra mais moradores do que 91% dos 5.570 municípios brasileiros, seguida da Sol Nascente, no Distrito Federal, e Paraisópolis, em São Paulo. A pesquisa mostrou que uma característica que diferencia as comunidades do Rio é a quantidade de apartamentos. Parte desses aumentos estão relacionados a uma melhoria e aperfeiçoamento na coleta dos dados, especialmente em áreas menores e não ao crescimento da população. O censo mostra que a maior parte das comunidades do país tem até 500 domicílios. A população nas favelas é mais jovem e mais negra que a média do país. As comunidades estão distribuídas em 656 municípios e se concentram na faixa litorânea, na calha do Rio Amazonas e em áreas de expansão da fronteira agrícola. Realmente, esse é um problema que afeta todo o país. Só para você ter uma ideia, metade da população de Belém e também de Manaus vive em favelas. O índice é muito acima da média nacional, que é de 8%. Vamos ver. As favelas brasileiras têm mais igrejas do que a média do Brasil. No país, considerando o total de mais de 20 milhões de estabelecimentos, cerca de 580 mil são religiosos, o que representa 2,8% do total. Já nas favelas, considerando o total de 958 mil estabelecimentos, quase 51 mil são religiosos, o que representa 5,3% do total. Já as unidades de saúde são 1,2% do total do país e apenas 0,3% nas favelas. As comunidades também têm um percentual menor de unidades de educação, 0,8% do total, enquanto no país este índice é de 1,3%. Já ao analisar as principais concentrações urbanas do país, o Rio de Janeiro tem o maior número absoluto de estabelecimentos religiosos em favelas. São mais de 76 mil ou 7,1% do total. A população que vive em favelas cresceu nos últimos 12 anos. No censo de 2010, a população que morava em comunidades representava 6% e hoje passa de 8% do Brasil. E para falar mais sobre esse assunto, como eu disse, interessa para o país todo. Nós vamos conversar agora com um especialista, né? O nosso convidado é o arquiteto e urbanista Carlos Hardit. Olá, boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde a você e a todos os telespectadores. Pois é, como a gente viu aí, esses números divulgados hoje pelo IBGE impressionam. Então, primeiro, eu peço que você faça para a gente um diagnóstico desse problema. Por que o número de pessoas que vivem em favelas tem aumentado no Brasil? Na verdade, isso tem causas múltiplas, né? Uma delas, que a própria reportagem já levantou, foi o aspecto de que o levantamento feito pelo IBGE, me parece, por conta até das próprias notícias que o IBGE nos forneceu, de que houve uma melhor cobertura e, com relação a isso, efetivamente, se conseguiu diagnosticar melhor esses números. Então, temos, por conta dessa melhor cobertura, um aumento natural. Agora, isso não explica, evidentemente, todo o problema. Nós tivemos, nesse período, um outro fato que também corroborou muito em relação ao aumento efetivo desse déficit, que nós passamos por um período, saímos lá em 2010, de um período, em termos nacionais, economicamente mais favorável e, depois, essa situação econômica acabou se deteriorando. E isso refletiu nas próprias políticas públicas de habitação dos governos. E aí, ora, se por um lado a população ficou mais pobre na média, nós tivemos menor investimento, seria natural ter como consequência um aumento absoluto, ou seja, de fato, nós temos mais pessoas morando em favelas. O senhor citou aí as políticas públicas. Então, eu peço que o senhor avalie. A política habitacional do país, ela tem falhado nesse aspecto? Qual é a avaliação que você faz, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida para esse público particular? A gente sabe que são várias camadas da sociedade que têm acesso através do programa. Mas, para essas pessoas que acabam morando ou vivendo em comunidades, o programa tem sido eficiente? Assim, também a resposta, novamente, esse problema é muito complexo. Por isso que a gente nunca pode dar uma resposta, assim, absoluta. Claro que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que ele foi o principal programa e trouxe várias ofertas de habitação. Porém, se nós fizermos uma comparação dos investimentos feitos, da forma como esses investimentos foram e estão sendo feitos, nos parece que, tendo em vista o tamanho do problema, nós poderíamos ter investimentos mais vultosos para que, efetivamente, a gente tenha uma minimização dessas condições que, efetivamente, não são boas para a maioria desse contingente enorme de pessoas que vivem em favela hoje. Bom, a gente falou muito do problema e eu queria que o senhor falasse um pouco das possíveis soluções. Qual é o caminho para mudar esse panorama? Na sua avaliação, claro, você que é um especialista no assunto. Nós temos ações de curto e médio prazos. De curto prazo, não tem outra saída que não um maior investimento. O déficit é muito grande. Por mais que se invista nesse momento, nós teremos essas ofertas também não de imediato, mas se esse investimento não for feito imediatamente, nós teremos, evidentemente, um menor efeito positivo. E, no médio prazo, nós temos que pensar em formas de fazer com que boa parte dessas famílias e pessoas que, hoje, não têm condições de obter a sua casa própria, quer seja adquirindo-a ou alugando-a formalmente. Isso, inclusive, é um preconceito que aqui no Brasil, na história dessa política habitacional, sempre se tem colocado como se as famílias só fossem felizes se tivessem sua casa própria. Em países mais desenvolvidos, essa casa própria deveria ser entendida como tendo a sua casa, que poderá ser por um aluguel social, por exemplo, não necessariamente ser o proprietário. O importante é que ele esteja morando dignamente e bem. Com certeza, ótima essa mensagem aí. Para acabar essa entrevista, nós acabamos de conversar com o arquiteto urbanista Carlos Radit. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E olha só, ainda segundo esse censo aí de 2022, as favelas brasileiras, preste atenção nesse número, tem mais igrejas que a média do Brasil. Mas, por outro lado, as unidades de saúde ficam abaixo dessa média nacional. Vamos conferir. As favelas brasileiras têm mais igrejas do que a média do Brasil. No país, considerando o total de mais de 20 milhões de estabelecimentos, cerca de 580 mil são religiosos, o que representa 2,8% do total. Já nas favelas, considerando o total de 958 mil estabelecimentos, quase 51 mil são religiosos, o que representa 5,3% do total. Já as unidades de saúde são 1,2% do total do país e apenas 0,3% nas favelas. As comunidades também têm um percentual menor de unidades de educação, 0,8% do total, enquanto no país, este índice é de 1,3%. Já ao analisar as principais concentrações urbanas do país, o Rio de Janeiro tem o maior número absoluto de estabelecimentos religiosos em favelas, são mais de 76 mil ou 7,1% do total. A população que vive em favelas cresceu nos últimos 12 anos. No censo de 2010, a população que morava em comunidades representava 6% e hoje passa de 8% do Brasil. É, e para falar mais sobre esse assunto, nós contamos hoje com a participação aqui no estúdio de um convidado muito especial, que é o pastor Leandro Bernardes. Vou apresentar, está aqui ao meu lado. Pastor, pastor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer e uma honra recebê-lo aqui no nosso jornal. É muito boa tarde, Kleber, boa noite a todos. É boa tarde, né? Eu estou ainda me habituando com os horários dos programas, mas olha, Deus tem feito maravilha nesse nicho chamado favelas. Verdade, pastor. A gente viu aí pelos números, né? Pela pesquisa do IBGE que existem mais igrejas nas favelas do que no resto do país. Isso na média. E, por outro lado, menos postos de saúde, unidades de saúde. E, pastor, eu pergunto agora, já olhando aqui para o público, isso mostra que a igreja chega muitas vezes onde o Estado não consegue? Olha, o trabalho social da igreja é esse, de uma forma geral, né? Seria o chamado terceiro setor. O terceiro setor é o suporte que dá tanto para a União, para os estados, para os municípios, para poder passar para eles um retrato da situação da população. Só que essa questão de favelas parece que é uma coisa nova. Não, é uma coisa antiga, muito antiga. Quer dizer, é um problema social que já se arrasta por longos anos. Parece que agora que eles estão dando um olhar, focando para essa situação que antes não focavam, né? Mas nós trabalhamos também em parceria com as prefeituras, damos esse suporte, mostrando um raio-x, porque a igreja, como você bem disse, ela vai aonde, às vezes, o poder público não vai. Quer dizer, não tem o acesso que a igreja tem acesso. Eu posso falar isso. Eu sou carioca, sou carioca, eu já fiz trabalhos na Rocinha, falou da Rocinha, que é a maior favela do Brasil, né? E já é a maior favela do Brasil, não é de agora, não. Quer dizer, nós fizemos trabalhos lá, isso foi em 1985. Quer dizer, 39 anos atrás, nós fazíamos já trabalho na Rocinha e nós levarmos essa conscientização, não só para a população, mas também para o poder público, para eles poderem orar um pouquinho para esse povo. Está certo aí, o pastor conhece de perto essa realidade, conhece inclusive a Rocinha, como ele citou. E pastor, o trabalho espiritual, que é o princípio da igreja, ele caminha, tem que caminhar do lado do trabalho social, como você falou, até um princípio bíblico, né? A fé sem obras é morta. Exatamente, a fé sem as obras é morta, mas a pessoa tem que entender o seguinte, nós levamos a palavra de Deus, mas a pessoa também tem que tirar esse negócio, que parece que a pessoa que mora na favela é uma pessoa que não tem estudo, ela não tem uma estrutura boa, tem muita gente com estudo que mora nas favelas. Tem pessoas que têm uma condição financeira boa, mas moram nas favelas. Quer dizer, as pessoas acham que são as pessoas que estão à margem da sociedade, o que ensina a sociologia, né? Estão à margem da sociedade, jogam para a favela, pensando que as pessoas são desqualificadas. Ao contrário, são pessoas que trabalham, pessoas que lutam, pessoas que sofrem, pessoas que padecem, e a igreja tem esse suporte espiritual. Como citou a Bíblia Sagrada em Tiago, eu cito Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim todos que estão descansados, você que está cansado, oprimido, e ele falou, eu vou aliviar você. E ele tem aliviado esse povo por meio da boa palavra de Deus que tem transformado essas vidas. O senhor falou em aliviar, e talvez a grande contribuição que a igreja leve, não só para a favela, mas para as comunidades mais carentes, talvez seja a esperança. Uma esperança que as pessoas não encontram no dia a dia, mas que encontram não em homens da igreja, mas na própria palavra de Deus que está na Bíblia, pastor? Encontro, encontro, assim, na Bíblia Sagrada. A pessoa vai começando descobrindo isso, mas ela vai descobrir, como eu falei, o trabalho da Igreja da Graça, falando da Igreja da Graça, mas tem outras denominações que fazem um trabalho excelente nas favelas, hoje em dia, chamado hoje de comunidade, né? Tentaram clamorizar o negócio, mas são as favelas. E sabia que tem muitas pessoas nas comunidades que não gostam desse termo comunidade? Elas gostam do termo favela. Quer dizer, e às vezes eles querem colocar uma coisa muito bonitinha, e às vezes muita gente que criou esse negócio de comunidade não são pessoas que vivem na favela. É verdade, né? São as pessoas que estão fora, mas querem criar tipos, nomes, nomenclaturas e tal. Mas vamos deixar isso de lado. A questão é que a palavra de Deus tem transformado vidas. Nós temos trabalhos na favela, vou citar Rocinha, porque foi das pesquisas do IBGE, a favela da Rocinha é a maior da América Latina, né? E ela já é a maior da América Latina há um bom tempo, depois eu acho que perdeu para uma outra e tal, mas ela está lá. E nós temos várias igrejas da Graça instaladas dentro da favela da Rocinha. Então, só para finalizar, fala um pouco desse trabalho, então, da Igreja da Graça, não só na Rocinha, mas em outras favelas do país. Então, nós temos na Rocinha, temos em Heliópolis, Paraisópolis, nós temos aqui em São Paulo, nós temos a parceria com a Fundação Internacional de Comunicação, que é a FIC, que é o Braço Social. Então, nós trabalhamos em conjunto e nós atendemos diversas comunidades aqui em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, os demais estados, onde nós temos Igreja da Graça, em todo o país, nós assessoramos. Nós não mantemos só um dia, nós temos a nossa ajuda, ela tem que ser quantitativa e qualitativa. É o quanto? É o diário, é sempre, é mês a mês tem que ajudar. E o quanto nós fazemos? Então, são toneladas de alimentos que nós distribuímos para esse povo carente, pessoas que estão necessitadas. E, com isso, nós levamos a boa palavra de Deus para que as pessoas possam vencer e lutar e dar a volta por cima. Tá certo. Então, nós acabamos de conversar com o pastor Leandro Bernardes, aqui ao meu lado. Pastor, muito obrigado pela participação e parabéns aí, representando todo um trabalho que é feito pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Muito obrigado. É isso aí, o trabalho tem sido feito. O missionário R.S. Soares é ele que encampa todo esse trabalho e dá as diretrizes para nós. Nós seguimos e continuamos a fazer o trabalho e Deus vai abençoar. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar um pouco de economia, né? Isso porque a inflação oficial do país aumentou pelo segundo mês seguido. A alta dos preços foi puxada pela conta de luz e também pela carne. Vamos conferir. Considerado a inflação oficial do país, O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo revelou que, em outubro, os preços subiram 0,56%. De acordo com o IBGE, a alta foi, mais uma vez, impulsionada pelo aumento da energia elétrica residencial, que avançou 4,74%. Os preços das carnes também pesaram na inflação do mês com uma alta de 5,81%. A inflação veio um pouco acima da média das estimativas do mercado financeiro, que previu um avanço de 0,53% nos preços. Com o resultado, o IPCA acumula uma alta de 3,88% em 2024 e se aproxima do teto da meta de inflação para este ano, que é de até 4,5%. Já em 12 meses, o índice acumula alta de 4,76% acima do limite da meta. Com a alta nos preços da conta de luz e das carnes, os grupos com maiores avanços no IPCA do mês foram a habitação, que subiu 1,49%, e a alimentação e bebidas, com alta de 1,06%. É esse, com certeza, é outro assunto que interessa para muita gente, interessa para você que nos assiste. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista César Bergo. Boa tarde, César. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Você que é o nosso parceiro. Seja bem-vindo, César. É uma satisfação estar com vocês aí, Kleber. E, César, então, primeiro eu peço que você faça uma análise dessa inflação. Esse aumento já era previsto ou o índice te surpreendeu? Olha, surpreendeu porque nós no mercado acreditávamos que ia ficar um pouquinho abaixo. Mas não tenho a dúvida de que a questão maior foi a energia elétrica, em função da bandeira vermelha nível 2. Nós sabíamos que iam pressionar os preços, né? Porque nós vimos uma bandeira verde, depois mudou para amarela, depois veio para a vermelha, e a vermelha nível 2 acabou pesando bastante. Mas também os alimentos, né? A gente sabia que a estiagem e a questão das queimadas, a questão climática, iriam impactar os preços dos alimentos também, sobretudo das carnes. A gente já vinha falando nisso. Então, do ponto de vista do consumidor, é necessário que ele tenha mais atenção para fazer boas compras, porque os preços, sobretudo do tomate, do café, continuam bastante proibitivos. E já esperávamos um pouco. Agora, o que não se esperava é que nos 12 últimos meses fosse rompido o teto da meta, como foi dito até na reportagem, atingindo 4,76. Isso é preocupante, porque aponta para um fechamento do ano acima do teto da meta, viu, Kleber? Olha, isso é interessante. Então, primeiro, para a gente dissecar aí todas essas informações, eu queria começando falando dos produtos e serviços que puxaram essa alta. Você acredita que essa inflação atinge todas as classes sociais da mesma forma? Ou os produtos que encareceram, especialmente a carne e os alimentos, também falou da energia elétrica, elas podem afetar mais a classe média? Não, acaba afetando todas as classes, porque essa pesquisa é feita com as pessoas até 40 salários mínimos. Então, se pesquisa em 10 capitais brasileiras, inclusive São Paulo teve uma inflação de 0,67, ou seja, acima dessa média que nós estamos falando aí, de qualquer forma, São Paulo tem um peso muito grande nesse cálculo aí da inflação. Mas acaba atingindo todos, sobretudo as camadas mais pobres, porque elas não têm como se defender da inflação. Então, é um fenômeno social, econômico, que acaba, de alguma forma, atingindo diretamente as camadas mais pobres. Agora, não tenha dúvida, né? Você viu até, em função da discussão da reforma tributária, que a carne vai ser incluída também na cesta básica. Existe essa discussão toda aí, né? Porque, de fato, faz parte do dia a dia do brasileiro, não é só a questão dos mais ricos e mais pobres. A carne é muito importante como proteína. Então, acaba afetando, porque o aumento da carne foi muito substancial, sobretudo daqueles cortes mais baratos, né? Acabou subindo mais, inclusive, que os cortes mais nobres. Então, de qualquer forma, eu vejo que as pessoas realmente têm que torcer contra a inflação. A inflação é um mal que acaba corroendo o poder aquisitivo, o poder de compra da população. E, de fato, é importante que haja esse combate para que ela não volte. Infelizmente, nós estamos vendo ela subir pouco a pouco. Em outubro do ano passado, ela foi 0,24, agora foi 0,56. Então, a gente tem que ficar atento, realmente. E o consumidor pode contribuir pesquisando o preço e não pagando preços caros exorbitantes, viu, Cleber? Olha, César, e você falou, e a gente também viu na reportagem, que a inflação ultrapassou o teto estipulado pelo governo para o ano, né? E você acredita que até o fim do ano a meta será atingida? Ou seja, a inflação vai ficar dentro desse teto? E o que significa, na prática, não ficar dentro do teto, no dia a dia das pessoas que nos assistem? Olha, a partir de 1º de novembro, nós vamos adotar a bandeira amarela na energia. Isso é uma boa notícia. Deve contribuir para segurar um pouco a inflação. Porque a bandeira vermelha, ela aumenta 8% na conta de luz. Então, isso deve ser positivo. Mas passou a contar a partir de 1º de novembro. E a tendência também, que nós estamos vendo em vários alimentos, é uma queda de preço. Infelizmente, pela projeção nossa e de um mercado, a inflação vai fechar por volta de 4,60. Ou seja, acima do teto da meta. A consequência, do ponto de vista do Banco Central, é ele vai ter que trazer uma carta ao Congresso, justificando por que estourou o teto da meta. E isso nós não esperávamos. Acreditávamos que ficaria abaixo do teto da meta. Agora, você pergunta, o que impacta? Infelizmente, impacta de várias formas. Uma delas é o aumento da taxa de juros, a queda do poder aquisitivo. E, geralmente, existe aquela inflação inercial que as pessoas acabam aumentando o preço, mesmo não tendo inflação. Então, a gente tem que controlar isso. Agora, nós vemos um ano aí que vai ter a questão das mensalidades escolares, os gastos com outras questões também importantes para as famílias. Então, não tenha dúvida de que a má notícia é que vai estourar o teto da meta, provavelmente. Agora, acreditamos que com a queda do preço da energia, com a queda... Ah, e outro fator importante, viu, Kleber? É que o dólar também, com essa subida muito grande que deu nos últimos dias, acaba impactando a farinha de trigo e também os combustíveis. Então, vamos ficar atentos e torcer para que a inflação realmente não fuja do controle. Está certo. Então, César, mais uma vez, é sempre muito bom conversar com você e, principalmente, ouvir as suas orientações e análises. Nós acabamos de conversar com o economista César Bergo. César, muito obrigado e um grande abraço. Um grande abraço. Kleber, precisando, estamos à disposição. Um abraço. Até mais. Bom, isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. Olá, você que nos acompanha pela RIT TV, TV aberta, né, RIT, canal RIT. Agora são de 15 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Weneck e você acompanha ao vivo comigo aqui as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, vamos mostrar então os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. E olha só, a gente vai começar com um vídeo lá do Rio de Janeiro, um tiroteio que causou medo e, ao mesmo tempo, curiosidade nos moradores. Isso porque foram disparados tiros de balas traçantes. Elas iluminam o céu. Olha só essa imagem. Um tiroteio na Vila Cosmos, zona norte do Rio de Janeiro, deixou três suspeitos mortos e um ferido. Alguns moradores da região gravaram imagens dos tiros sobrevoando as casas, o que chamou a atenção devido às cores das balas. Isso porque os bandidos voltaram a usar as balas traçantes em disputas de facções. Esse artefato contém a presença de uma pequena carga pirotécnica, que também está presente em fogos de artifício, fazendo com que o céu ficasse iluminado pelo trajeto da bala e indicando também onde estava o alvo dos atiradores. A estratégia é que os disparos se concentrem na mesma direção. No confronto com a polícia, o carro onde estavam os quatro homens foi tomado de balas. Dentro dele foram encontrados três fuzis, uma pistola, uma granada e um radiotransmissor. Um segundo carro com suspeitos fugiu e ainda não foi encontrado. E olha só esse outro vídeo. Um bombeiro caiu de uma altura de quatro andares durante uma operação de resgate em Porto Alegre. E apesar do susto, felizmente, o militar foi rapidamente socorrido. Vamos conferir. O vídeo mostra o momento em que um bombeiro caiu de um prédio. O militar estava em uma operação de resgate em Porto Alegre. Durante a descida, o homem perde a sustentação da corda a uma altura de aproximadamente quatro andares e cai de costas no chão. Os colegas rapidamente socorreram. O acidente aconteceu após um homem se trancar no apartamento e ameaçar atear fogo no imóvel. O corpo de bombeiros, junto à brigada militar e o SAMU, conseguiram conter o morador. Segundo especialistas, é provável que o bombeiro não tenha utilizado o sistema e o equipamento de ancoragem correto para a descida. E por isso, não conseguiu se segurar na corda. O bombeiro sofreu uma fratura no calcanhar, mas passa bem. É, e olha só, uma mulher ficou pendurada em um carro durante uma briga de trânsito no Rio de Janeiro. Que mau exemplo das duas motoristas, porque era outra mulher que participava dessa briga. Vamos ver as imagens que viralizaram na internet. As imagens gravadas por um motorista mostram uma briga de trânsito. Duas mulheres estavam discutindo. A que estava fora do carro é fisioterapeuta. Ela sai de seu carro e bate com o chaveiro na janela do outro carro. A motorista empareda o carro, fazendo com que a mulher ficasse presa entre dois automóveis. Em seguida, ela sobe com o carro em cima da calçada para sair, mas a outra mulher tenta impedir subindo em cima do capô. Motociclistas tentaram ajudar. E segundo o depoimento da mulher, a senhora do carro queria ultrapassar e fechar o automóvel dela no trânsito. Mas ela não deixou. E ainda conta que foi agredida pela outra motorista. A polícia militar chegou ao local após o incidente. E as duas mulheres foram levadas para prestar depoimento. A motorista foi autuada por exposição ao perigo, injúria e lesão corporal. E a fisioterapeuta, a lesão e injúria. Realmente um mau exemplo e todo mundo perde em uma briga como essa. Olha, eu mudo de assunto agora para trazer uma notícia curiosa. Olha só que impressionante. Uma faculdade de odontologia de Santa Catarina está importando cadáveres. Isso mesmo, cadáveres lá dos Estados Unidos. E o objetivo é utilizar em aulas práticas de harmonização facial. A repórter Michele Veiga é que vai contar os detalhes dessa história. Aliás, boa tarde, Michele. Boa tarde, Vernec. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. As técnicas de harmonização facial, as técnicas voltadas a essa área, tem cada vez mais ganhado recursos para estudos. E é claro, para o desenvolvimento dessas técnicas, claro, com qualidade e estudo. E é por isso que uma universidade de Balneário Camboriú, aqui no litoral norte de Santa Catarina, está trazendo dos Estados Unidos cadáveres congelados. Isso mesmo. É uma tecnologia chamada Fresh Fronze, que é praticamente cadáveres congelados, aonde traz esses corpos doados para estudos, armazenados de uma forma diferenciada, para fazer técnicas de harmonização facial e técnicas de estética facial. Tudo isso vai ser inserido numa faculdade de odontologia em Balneário Camboriú, a partir do dia 20 de fevereiro, onde os alunos especificamente dessas áreas vão trabalhar com esses cadáveres nessas técnicas, o que aprimora, claro, os estudos dessas novas realidades que a gente chama aí na área da odontologia estética, né? Que não são mais só os dentes, né, Werneck, que antigamente eram feitos. Agora, tudo que inclui a face aí, de harmonização facial, de questões estéticas, também os odontologistas estão estudando. E por isso, essa faculdade, como uma que já faz isso em Campinas, vai importar esses cadáveres. Eles têm toda uma tecnologia diferente de conservação dos corpos, até para preservar a viscosidade da pele, as estruturas, é claro, né? As questões sanguíneas e também os fluidos são retirados, mas as demais características do corpo são armazenadas com uma técnica diferenciada para preservar toda essa estrutura para que os estudantes trabalhem nela. Então, é uma técnica diferenciada que está chegando aos poucos no Brasil, sendo introduzida nas universidades. Essa é uma universidade, claro, particular, mas que vai aprimorando essa técnica aqui no Brasil. Diferente, né, Werneck? Uma técnica aí pouco usada ainda no país, como eu disse, só uma universidade em Campinas, mas que vai chegando aos poucos e aperfeiçoando principalmente essa área da estética, né? Que muita gente aí procura essas especializações, até porque as pessoas cada vez mais querem ficar belas, bonitas, jovens, e é claro, com profissionais adequados e com técnicas avançadas, tudo fica mais fácil. Um abraço, Werneck, um bom final de semana aí para vocês aqui em Santa Catarina. O tempo está meio fechadinho, meio nublado, a hora chove, mas com um abafadão, Werneck, que a gente tem que cuidar também da saúde por aqui. Um abraço de Santa Catarina para a RIT TV, repórter Michele Veiga. Tá certo, Michele. Muito obrigado aí pelas informações. E agora a gente muda de assunto, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação RIT. E quem está aqui ao meu lado, como sempre, traz as informações, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E olha só essa notícia aí, muita gente vai aguçar aí a curiosidade de muita gente. Isso porque surgiu hoje a notícia de que o técnico Pepe Guardiola pode assumir a seleção brasileira. Aliás, um sonho de muita gente, né, Caio? É, e não é qualquer técnico, né? Ano passado foi considerado o melhor técnico do mundo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todos que nos assistem. Bom, Pepe Guardiola na seleção é o nome que está agitando a internet. Isso porque o técnico, que é sonho antigo da CBF, vai ficar sem clube a partir do ano, do meio do ano que vem. Vamos ver. Com a má fase do Manchester City, atualmente treinado por Guardiola, os humores sobre uma possível chegada do treinador espanhol ao Brasil ganharam força. O que seria a realização do sonho de muitos torcedores, ver um dos maiores treinadores do mundo na seleção brasileira. Pepe Guardiola está em seu último ano de contrato com o clube inglês. O City vem de três derrotas consecutivas, e uma delas sendo uma goleada para o esporte na Champions League. De acordo com o correspondente do Manchester City, que trabalha no jornal inglês The Athletic, a CBF analisa a situação do treinador e segue fazendo manobras para trazê-lo para o Brasil. Guardiola sempre demonstrou muita vontade de treinar uma seleção. As fortes ligações entre o Brasil e o Guardiola começaram após a saída de Fernando Diniz. Com o Carlo Ancelotti de contrato renovado com o Real Madrid, os torcedores fizeram uma campanha nas redes sociais para ver Guardiola à frente da seleção. Bom, e agora há pouco, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, diz que não houve contato com Pepe Guardiola e que a seleção está bem servida com Dorival. Está certo, Caio. Olha só, nesse fim de semana tem futebol feminino e de qualidade, né? Grandes jogos. Exatamente. Esse fim de semana é fim de semana de Copa Paulista, Campeonato Paulista e Copa Paulista também. Mas quem vai trazer mais informações para a gente desses jogos é a nossa comentarista de futebol feminino, Maira Anjos. As finalistas do Paulistão Feminino serão definidas neste fim de semana. E a grande campeã da Copa Paulista também. Neste sábado, acontece o jogo de volta entre Ferroviária e Palmeiras, que terminou em 1 a 0 no jogo de ida. E o jogo de volta vai acontecer no Allianz Parque, às 15h30, com direito à entrada gratuita para a torcida palmeirense. No domingo, acontece o outro jogo de volta, entre Corinthians e São Paulo, que terminou em 1 a 0 para as Bravas. O jogo de volta vai ser na Neoquímica Arena, às 11h, e com um simples empate as Bravas vão à final. O São Paulo terá um duro trabalho se quiser ir à final, pois nos últimos cinco confrontos contra o Corinthians, não venceu nenhum. Com as finalistas definidas, a final do Paulistão Feminino está prevista para acontecer nos dias 17h e 24h de novembro. E falando em final, no domingo acontece o jogo de volta da final da Copa Paulista Feminina, entre Santos e Red Bull Bragantino. No jogo de ida, o Bragantino venceu as Sereias da Vila por 4x1. O jogo de volta também acontece neste domingo, às 10h, na Vila Belmiro com entrada gratuita. O Bragantino fica com o título até em caso de derrota por dois gols de diferença. O Santos precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por quatro gols a mais para ficar com o troféu no tempo normal. Com certeza serão grandes finais e na segunda-feira eu volto com as finalistas do Paulistão e a grande campeã da Copa Paulista Feminina. Está certo, então. E olha aí, Dona Irene, nossa telespectadora, anotou os jogos aí. Ela que acompanha sempre o futebol feminino, né, Caio? Isso aí. Dona Irene está sempre ligada com a gente. Está certo. Então, Caio, obrigado pelas informações. Ótimo fim de semana para você. Obrigado, Cleber. E você também. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima tarde para você. E não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. E você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. Até mais.